E olha, você já foi multado no rodízio? Eu confesso que já fui. Cheguei em São Paulo, que nem lembrei que meu carro é 5, 6, ontem, por exemplo, não podia circular. Hoje é 7, 8, né? Mas vem cá, imagina alguém ser multado no dia do rodízio, não podia estar circulando, mas o carro está em cima de um guincho. Não está circulando, não. Está no guincho. Isso aconteceu. Quem traz as informações é o apresentador Reinaldo Gotino, porque a hora do povo sofre. Multa e mais multa. É canetada para um lado e fotografia para o outro. Mas e quando a multa chega, mais a infração não aconteceu? E quando você acha que já viu de tudo, eu garanto para você que você não viu, não. Por isso, nós estamos aqui no Detran de São Paulo, o Departamento Estadual de Trânsito. Ao meu lado, o Tiago, dá só uma olhadinha no que aconteceu. Ele e o pai receberam uma multa em casa, de rodízio. Só que nesse dia, o carro estava em cima de um guincho. Dá só uma olhadinha aqui, ó. O carro em cima do guincho levou uma multa no radar fotográfico. Ô, Tiago, em cima do guincho não pode multar? É, é complicado, né? Até em cima do guincho agora eles estão multando. Agora eles fazem de tudo para estar lesando a população, né? O que aconteceu no dia? Conta para a gente onde vocês estavam, onde o carro estava, o carro quebrou, por que o guincho foi buscar. Era uma quinta-feira, placa final 7, né? Isso, era uma quinta-feira, dia de rodízio realmente, né? O meu pai trabalha na Zona Sul, estava na 23 de maio, quando o carro quebrou, né? Meu pai acionou o guincho para transportar o veículo até a nossa residência. No caminho, passou na Alquantara Machado, uma câmera da CT pegou e flagrou o rodízio. Mas até então o carro estava em cima do guincho, né? E jamais poderia multar em cima de um guincho o carro, né? O carro não estava saindo na rua, estava em cima do guincho. Que revolta, hein? Mas o pior vem agora. Ele pegou e entrou com o recurso. Sabe o que aconteceu? Perdi. Perdeu. Não conseguiu reverter a situação. A multa é de R$ 85,13. Até o momento, o pai do Tiago, o seu José, não pagou pela infração, pois não aceita a situação. O problema é que mesmo com o erro visível na própria multa, os órgãos competentes não aceitaram a defesa. E indeferiram o pedido, dando validade a esta multa absurda. Eu não paguei, não concordo. É um absurdo, né? Não dá para pagar um valor deles, sabe? Não é nem pelo valor, é pela sacanagem mesmo. Pelo erro deles. Vamos tentar resolver o problema aqui do Tiago e do pai dele, que isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Mas antes da gente tentar resolver, vamos entrar com a câmera escondida para ver como é que o cidadão é tratado lá dentro. Como é que a população é tratada quando está diante de um problema, ou melhor, está diante de uma situação absurda. Essa multa não deveria ter ocorrido. Vamos lá, no Detran, com a câmera escondida. Logo de cara, de maneira hostil, nos atende uma funcionária. Perguntamos então a quem devemos recorrer. Tentamos conversar com a diretoria do Departamento de Trânsito, mas ao invés disso, fomos atendidos por mais um funcionário do setor de recursos. Ouça o que ele fala. Questionamos se vendo a multa não é o suficiente para ela ser invalidada. Você viu o que aconteceu com a câmera escondida, né? Tiago estava junto com o nosso produtor. O pessoal não dá atenção nenhuma. Eles não se importam nem um pouco de tentar e te ajudar. A imagem que eles passam é o quê? Eles querem se livrar logo de você. Tipo assim, tchau, vai embora e próximo. Bom, com a câmera escondida, o tratamento foi um. Agora, vamos ver como é que vai ser o tratamento, porque a gente vai tentar entrar lá agora para conversar com a direção do Detran. Vamos entrar lá. Vamos lá, Tiago. Vamos lá. Tivemos uma reunião, o Detran empurra para a CET. A CET disse que não pode resolver nada aqui, que a gente vai ter que entrar em contato com a assessoria de imprensa, com o Departamento de Comunicação da CET. Vamos fazer isso? Vamos, vamos correr atrás. Vou obrigar até o fim pelas minhas direitas. Então vamos lá. Entrando em contato com a CET, que se comunica através de nota. Olha o que diz a CET. O documento enviado pela CET traz a seguinte resposta. Uma boa notícia para Tiago e o pai dele. Diante da evidência de que o veículo estava mesmo sendo rebocado por um guincho, a CET informa que a multa deverá ser cancelada sem prejuízo algum para o senhor José Aparecido. Tiago, fica satisfeito com a resposta? Agora sim, agora fico satisfeito. Eu agradeço a Rede Record por ter me ajudado, a toda a produção. Muito obrigado mesmo. Então, conseguiu realmente. Parabéns por você exercer a sua cidadania, por você correr atrás. Uma coisa absurda, um erro desse não pode acontecer. Ah, não pode, não pode. Isso aí fica de lição por se acontecer com o próximo, correr atrás, brigar pelos direitos que consegue. É isso aí, estamos correndo atrás juntos. Obrigado, grande abraço. Obrigado a você. A gente fica por aqui em mais uma reportagem do Povo Sofre. Um grande abraço para você, a gente se encontra. Tchau, tchau.